Estou aqui na casa do Caminho Irmã Sheila e hoje é dia de entrega de sexta básica, hoje 24 de fevereiro de 2024, vamos lá rapaz, acompanha esse trabalho Sexta básica, sendo montada na casa do Caminho Irmã Sheila, hoje no dia 22, para entregar no dia 24 de fevereiro, esse próximo sábado E novamente, muito obrigado para os meus amigos, empresários, que vivem nos auxiliando cada mês para a gente poder atender as nossas famílias aqui na região de São Mateus Obrigado Bom dia, hoje estamos fazendo entrega da sexta básica aqui na casa do Caminho Irmã Sheila, dia 24 de fevereiro Estamos esperando agora nossos amigos atrasados, mas estão chegando aí, estão chegando aí, para a nossa entrega de sexta básica Vamos ver, dá uma olhada na nossa fila, esse já está bastante grande, que eu tenho outras ocupações dentro do social E novamente, agradecemos amigos, companheiros, lutadores aqui da casa do Caminho Irmã Sheila, para fazer essa entrega de sexta básica Dia 24 de fevereiro Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia